Olá, o bate-papo de hoje vai ser com o Douglas. Ele é um dos palestrantes que vai apresentar sua palestra no último dia, que são nos cases de sucesso. Então a palestra dele é sobre o case da Smart Fit. Então, qual foi o objetivo de convidar o Douglas para vir para o ConatThink? Eu queria mostrar para vocês que o Design Thinking pode ser aplicado em diferentes ramos. Então você vai ver como o Design Thinking ajudou a Smart Fit ganhar a proporção que ganhou, atingir o tamanho que atingiu. Se você é aluno do Smart Fit, você vai ver que na palestra dele, durante a palestra dele, várias modificações que você acompanhou acontecendo dentro da academia, nasceram do Design Thinking. Então ele vai nos mostrar como isso foi possível na sua palestra, mas agora nesse bate-papo ele vai falar como é que chegou o Design Thinking até ele e como ele está levando isso para a Smart Fit. Fechado? Então assista aí que eu acho que vocês vão gostar. Bem, Douglas, cara, eu queria começar primeiro agradecendo a tua participação no Congresso. Eu te convidei porque eu assisti uma palestra onde você apresentou, de certa forma, como o Design Thinking impactou na sua vida, daquilo que você começou a fazer depois que você conheceu o Design Thinking e trouxe um pedacinho desse case da Smart. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal. Uma, porque eu sou aluno de vocês, né? Então muitas coisas que eu vi, aquela transformação que eu vi acontecendo, depois eu entendi de onde surgiu o que foi você falando. Foi muito legal. E também o que eu achei legal trazer o case da Smart é que muitas vezes as pessoas olham para aquele mundo corporativo mais tradicional. De repente, pô, academia, tem outros lugares muito legais que a inovação do Design Thinking pode aplicar. E eu queria mostrar. A Smart é uma rede gigante hoje de academia e que trouxe vários benefícios bacanas quando se aplicou o Design Thinking, né? Então eu queria primeiro te agradecer pela tua participação e gostaria que você se apresentasse para o pessoal que vai assistir a sua palestra, que você contasse um pouquinho da sua história, como é que o Design Thinking entrou na sua vida, como você levou isso para o seu dia a dia. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal. Claro. Obrigado pelo convite. Eu que fico feliz de participar de um evento como esse, né? Bem, eu sou professor de Educação Física. Me formei em 2005, né? Eu tinha um sonho desde a adolescência que era trabalhar com esporte. Nunca fui atleta, mas sempre gostei da vida ativa, né? Voltava para a atividade física. E eu conhecia a BioRitmo. Era uma academia que eu passava em frente. Eu falava um dia eu vou trabalhar lá. Até que eu consegui, depois de formada, né? Eu entrei, fiz um processo eu estive bem rigoroso na época. E entrei como professor de musculação. Eu tive algumas promoções internas para cargos de liderança, né? O Blinco fala que eu já nasci líder para algumas coisas, né? Gosto de organizar o cenário. E aí eu me tornei... Em 2009, eu tive um convite de participar de um projeto novo que o presidente da empresa teve uma ideia com base em algumas coisas que ele viu durante um evento internacional na Inglaterra. e eu fui a última pessoa a ser convidado a fazer parte desse projeto e eu acabei me tornando o primeiro líder de unidade da SMART, né? A gente abriu a primeira unidade em 2009. E aí a gente foi aprendendo a fazer os processos. Na verdade, a SMART surgiu de um sonho, de uma ideia, mas ninguém sabia como fazer. E o que acontece é que a gente tem uma gestão muito participativa na empresa até hoje em que todos os processos são construídos em equipe. E me faltavam muitas ferramentas para entender como eu poderia explorar o melhor das pessoas para construir esses processos, né? Então, a rede foi crescendo. Eu me tornei líder regional da rede em São Paulo. Eu cuidava de 12 academias no estado de São Paulo. Depois disso, a gente tinha 52 unidades no Brasil. Eu me tornei o gerente de operações gerais do grupo. Então, eu brinco que eu falo que eu era o solucionador de problemas da rede, né? Então, é assim, problema de manutenção, limpeza, atendimento, problema com equipe, eram todos os assuntos direcionados para mim. E até que em 2015, no final de 2015, a gente resolveu mudar um pouco o nosso modelo de atuação e dividir por processos. Como eu gosto de treinar, né? Eu pratico musculação, cardio, treinamento ao ar livre com uma certa frequência. E por conhecer muito do negócio, eu acabei me tornando Customer Experience Manager, né? Hoje eu sou o responsável por tudo aquilo que afeta os clientes dentro das unidades, implantação de projetos, modelo de atendimento, layout físico da academia, das áreas, proporção de áreas. Então, todos são processos que passam por mim. E o legal é que em 2014, eu estava buscando mais ferramentas que pudesse extrair esse processo de construção de processos compartilhada com a equipe com base nas pessoas, né? Eu sou muito... Eu penso muito em gente, eu sou muito conectado com pessoas, com sentimentos, com atitudes. Eu gosto muito de Dary L, que fala muito sobre essa mudança de comportamento nas pessoas. E eu conheci o Design Thinking através do Instituto Heysel Platinum, né? Pesquisaram na internet, eu vi alguns cases da IDO e acabei buscando um processo de imersão aqui em São Paulo mesmo, que durou quatro meses. Depois disso, eu atuei como facilitador de grupos de inovação na própria escola que eu estudei, né? Então, eu fiz o GEM, que é o Global GEM, um evento mundial que todo mundo tem que desenvolver uma solução para o mesmo desafio e acontece simultaneamente em várias cidades do mundo. Depois, aqui internamente, eu acabei me envolvendo em áreas que não fazem parte do mesmo corpo de trabalho, mas para contribuir com a técnica do design, né? Para que eles pudessem sair do lugar em alguns projetos que eles estavam esbarrando em coisas muito simples e que a resposta estava presente no grupo, mas eles não conseguiam perceber. Enfim, aí eu comecei essa minha atuação que já dura três anos aí com um foco principal. Eu me formei também no curso de Service Design, porque tem tudo a ver com a minha atuação. Agora eu vou começar um outro curso na ESPM focado também em Design, Inovação e Estratégia, que é para ter todas as pontas conectadas de uma vez só. Então, basicamente é isso. Acho que a Smart melhorou muito depois que teve eu e mais algumas pessoas que assumiram esse processo de design thinking para o negócio, né? A gente começou a fazer muita analogia com o mercado fora e fugir da academia para criar soluções. Então, acho que hoje a gente consegue se manter como pioneiro porque a gente não busca soluções para os nossos clientes somente no mercado fitness. A gente, quando faz uma viagem, a gente observa qual é o comportamento de uma companhia aérea que faz um trabalho diferenciado. Quando eu vou em um restaurante, eu percebo por que aquele de restaurante, o que ele faz de fato para ser diferenciado, o que ele traz para o cliente dele que faz com que as pessoas escolham esse lugar e não o outro e tenta trazer essa experiência para dentro do nosso negócio aí. Que legal, cara. E como eu já conheço um pedacinho da história, o que eu escutei, eu vi muito essa questão da analogia que vocês fazem. Então, você explicou, isso aqui eu vi em tal ambiente, eu presenciei isso, trouxe para dentro da academia e a gente tirou esse ganho. Eu peguei parte da história, eu já conheço um pedaço e realmente está muito presente, isso aí é muito legal. E você falou um negócio agora que é bem legal na sua apresentação quanto à questão que o seu perfil é um perfil inquieto que sempre busca desafios. E, cara, se a gente prestar atenção, entre os palestrantes aqui no Conatink, nós temos um educador físico, nós temos uma pessoa que saiu da área financeira, nós temos pessoas de design, nós temos pessoas de TI. O que é legal é que o design thinking, ele não está restrito a uma determinada área, nem a um determinado profissional que tem uma formação até chegar ali. Eu acho que está muito mais vinculado ao perfil. E a pessoa tendo o perfil inquieto de buscar coisas novas, não interessa qual é a base, a formação dela, ela vai estar habilitada a desenvolver essas técnicas e começar a aplicar e começar a desenvolver elas. Isso é muito legal. Muito legal. Eu tenho uma coisa que é engraçada e conecta com o que você disse, que em 2008, eu dava aulas em uma academia, lógico, dentro da BioRitmo, e eu queria aumentar a minha clientela de personagens, alunos que faziam aulas particulares. E eu resolvi fazer uma faculdade de marketing, achando que eu teria mais embasamento para isso. E o que aconteceu foi que eu me formei em gerenciamento de marketing, aprendi a fazer todos os processos administrativos do marketing, que não tinha nada a ver com o que eu queria, mas não deixei de concluir por conta dessa inquietude de buscar algo a mais. Então, acho que hoje eu transito muito bem entre todas as áreas e o mais engraçado é que quando eu me apresento, as pessoas falam, mas você é educador físico? Eu acho que é bem o que você falou mesmo. Eu acho que, por mais que você não seguiu na área de marketing em si, eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa lá, que de repente não pega aquela teoria inteira e traz para o seu dia a dia, mas você pega pedaços e acaba conectando nas suas necessidades do dia a dia. Eu acho que esse é um grande diferencial. A gente para de buscar aquelas soluções prontas para aplicar exatamente uma solução pronta e começa a conectar várias coisas que conheceu com conhecimentos que outras pessoas buscaram e a solução sempre vai ser algo formado no grupo. Isso é muito legal. E me fala uma coisa, cara. Você vai apresentar um case de um projeto de inovação que foi baseado na abordagem de design thinking dentro da Smart Fit. Como você espera impactar as pessoas que assistirem a tua palestra? Qual o impacto que você espera gerar com essa palestra? Bom, eu gosto de trazer esse tema, de mostrar como a gente pode buscar soluções fora do ambiente que você já está acostumado a olhar. Eu acho que esse é o primeiro ponto muito importante. e a maioria das pessoas costumam ver o que a concorrência está fazendo. Então, é a história. Você quer olhar pelo para-brisa ou você quer olhar o seu retrovisor? Então, a partir do momento que você é o pioneiro, você tem que assumir esse papel e buscar soluções que fujam do que os outros vão fazer, de fato. Então, isso é uma das coisas que torna a Smart diferenciada no mercado hoje e que eu quero trazer como impacto principal do negócio. Acho que uma outra coisa que é parte de mim, muito mais o Douglas na atuação pessoal dentro da Smart Fit, é a questão das pessoas. Hoje, eu só ocupo o papel que eu tenho aqui por conta do interesse que eu tenho pelas pessoas de entender como o comportamento delas pode influenciar o meu negócio e como o meu negócio pode influenciar o comportamento delas. Então, acredito que quando você se coloca no lugar do seu cliente, quando você é o seu cliente, você realmente sabe de fato o que ele precisa, o que ele valoriza, o que ele critica, quais são as expectativas e descobre como você encantá-lo a cada dia. Então, não está só sobre objetos, está sobre serviços, e o serviço está presente em todo lugar, só que se você não vive o seu serviço, você não entrega a melhor opção para ele. Então, basicamente é isso. Independente do mercado que as pessoas que assistirem a palestra for, eu acho que tem até um preconceito quanto ao mercado fitness. Muita gente não entende como ele é organizado e trazendo um case de sucesso que é a Smart, que não dá para a gente negar esse resultado que a gente já conseguiu alcançar aqui. Eu acho que vai ser legal trazer esse tipo de impacto para quem tiver contato com o material que a gente vai disponibilizar. Pô, muito legal, cara. E realmente, a preocupação que você falou de ter, a preocupação com a pessoa, com o próximo, com o seu cliente, por isso que deu muito certo o Design Thinking aí, que é o ser humano no foco das atenções. Tendo o seu perfil nesse formato, encaixando com o Design Thinking, não tem como dar errado, né, cara? É. Douglas, cara, muito obrigado, muito obrigado pela tua parceria nesse projeto, nesse sonho que eu tive aí, que é o Conatink. Agradeço demais. E também pela sua disponibilidade agora para fazer esse bate-papo, né, de estar aqui disponível para a gente estar conversando. Pô, sexta-feira, à noite, a gente aí conversando para passar para o pessoal um pouquinho mais e manter eles motivados para vir ver a tua palestra aí. Vai acontecer no último dia, vai ser no dia 19 de março, que ela vai ao ar. Então, cara, só tenho a te agradecer. Obrigado mesmo, Douglas. Obrigado a você, viu, Rodrigão? Pode contar comigo aí. Vamos trazer bastante informação para essa galera aí. Obrigadão, hein? Um abraço, cara. Até mais. Ei, antes de você desligar, quero te pedir uma ajuda. Eu estou mobilizando vários expertos para a gente realizar o Conatink, para passar para você um conhecimento que realmente vai impactar você. Mas para que esse projeto vire e eu consiga tornar ele anual, para que a gente realize ele todo ano, cara, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda a divulgar, me ajuda a compartilhar esses vídeos, a passar para as pessoas que você conhece, porque a gente precisa de volume, de acesso, a gente tem que gerar impacto para vocês, para que eu consiga tornar o Conatink um congresso anual. Eu quero estar fazendo esse mesmo congresso em 2018. e conto com a tua ajuda. Então deixa seu comentário, compartilha nas redes, me ajuda a fazer um barulho, me ajuda a dar volume nesse congresso, ok? Conto contigo. Valeu!